Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, antes de responder às questões dos Srs. Deputados, Sr. Deputado Isabel Pires, Hugo Carvalho e Rui Tavares, que agradeço e que responderei já de imediato, não posso deixar de registrar esta atitude prudente do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, dizendo que se alguém está a mentir, como a gente ouvia na escola, não fui eu, e portanto, não foi ele, alguém passou isto. A nossa afirmação está muito clara relativamente à diferença entre dizer uma verdade ou espalhar uma falsidade. Quem acusa tem de provar, o Sr. Deputado não pode mandar o link de uma notícia falsa. Srs. Deputados, durante muitos anos o problema da habitação era, eu diria, essencialmente das pessoas que não tinham acesso à habitação condigna e viviam e vivem até em casas degradadas, e não se imaginavam alguns dos Srs. Deputados e muitas pessoas deste país que seriam confrontadas com uma situação em que famílias de várias gerações que viviam tranquilamente nas suas casas ou nas casas que arrendavam uma vida inteira e seriam confrontadas com este facto de serem expulsas das suas casas e dos seus bairros por um aumento de renda que subitamente aumentava ou triplicava ou mais o valor tinha de pagar. E chegamos ao ponto em que um salário, dois salários, três salários não chegam para pagar uma renda da casa ou a prestação de uma casa. É isso que hoje está a acontecer. E, portanto, a situação que hoje estamos a viver é de verdadeira emergência social. E isto não vai lá com taxas liberatórias, Sr. Deputado. Aliás, nós continuamos a sublinhar que subsidiar com dinheiros públicos o lucro da banca e dos fundos imobiliários não é a solução para enfrentar o problema. O problema resolve-se enfrentando precisamente o poder económico e os interesses desses setores, como a banca, como os fundos imobiliários, como os grandes especuladores que estão a ganhar milhões com a situação de sacrifício que as famílias estão a enfrentar. Com o regime, sim, senhor, dos residentes não habituais, regime fiscal de privilégio, em que os senhores não tocam nem uma linha ao longo daquele processo que agora terminou. E em relação aos vistos-goldo, o PS virou a ver com o prego, porque a proposta que apresentaram veio alterar o texto inicial, mantendo o direito aos vistos-goldo daqueles que o tinham. Os senhores não acabaram com essa figura. Pelo contrário, e por não acabarem com os vistos-goldo, é que o PSP votou contra. Por outro lado, senhores deputados, quando se fala na ideia que vem da direita e que pelos vistos o PS também apadrinhou, daí a proposta de lei 77, que já seguiu relativamente ao processo de licenciamento e urbanismo, dizem que construir é a solução, mas o que é facto é que ao longo da última década o número de famílias em Portugal cresceu 105 mil e o parque habitacional cresceu em 111 mil. A oferta cresceu mais do que a procura. E, no entanto, os preços da habitação o ano passado aumentaram em Portugal como nunca tinha acontecido. Recordistas mundiais. Qual é o país da OCDE que tem mais casas por mil habitantes? Qual é o país da OCDE que tem mais casas por mil habitantes? É Portugal! O problema não é da oferta, o problema é da especulação. É de quem quer ganhar milhões com o sacrifício e a vida de milhões de portugueses, da grande maioria. E é este o problema. Senhoras e senhores deputados, nós, com esta questão das opções políticas e das escolhas sobre o nosso futuro coletivo, só há razões para dizer que ganha mais força a necessidade e a urgência das pessoas fazerem ouvir a sua voz. E já este sábado, dia 30, por todo o país, vai haver um momento ou oportunidade para que tanta, tanta gente que está a sofrer e a angustiar-se com o seu futuro e com a sua vida possa sair à rua, fazer ouvir a sua voz e exigir uma mudança de políticas na habitação que tanta falta faz. Muito obrigado.